O projeto traz quatro alterações, entre elas a abertura de um novo cruzamento para atender o fluxo de veículos no acesso à área do novo shopping. Segundo a Prefeitura de Campos, as intervenções servem para atender o fluxo de veículos esperado. Alterações previstas. A ampliação da agulha de retorno na pista sentido Beira-Rio, logo após o Hospital Geral de Guarulhos. A abertura do canteiro central para a formação de um novo cruzamento que vai ligar a estrada Santa Rosa, esquina do shopping, com a rua José Herde Garche, do outro lado da avenida. Já a rua José Herde será transformada em mão única sentido Lagoa. A baia de retorno existente em frente ao terreno, onde o shopping é construído, será fechada. E mais adiante, ainda na pista sentido Parque Novo Mundo, será criada uma agulha no canteiro para dar acesso às ruas Aristides Figueiredo, à esquerda.